Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, excelentíssimo, meu presidente, que lhe ensinou a célula da fila. Meu nome é Jeanine Santos, sou matabona de material escravo. Nasci e me criei dentro de um lixão, a céu aberto, no bairro de Canabrava. Aprendi a ler e escrever através da sua política, o programa Mova Brasil. Dentro da cooperativa, 2005. Hoje, se eu pego esse celular e comunico com o Brasil, através de um WhatsApp, sabendo ler e escrever o que está aqui, graças à sua política. Graças à política do governo do presidente Lula. Então, o meu agradecimento ao presidente Lula, não só pelo movimento nacional dos catadores, mas por toda a nação menos favorecida, que conseguiu se sobressair, né? E hoje a gente vê, precisamente, que o Brasil está voltando com o mapa da fome de novo. É muito triste. Mas hoje, graças a Deus, ao meu trabalho, eu tenho condição de ajudar o meu vizinho, que está passando mais dificuldade do que eu. Um frango, um arroz, um feijão, não custa nada. Mas foi no seu governo, no Movimento Nacional dos Catadores, que eu aprendi essa solidariedade de prática, de cuidar do outro. Antes eu era chamada de badameira. Hoje, ser profissional, catadora de material escravo, lá no Código de Ocupação do CDO, como uma profissional, isso é uma maravilha. Então, isso tudo foi graças ao seu governo. E várias outras políticas, nossos companheiros com oportunidade, determinado estudo, está sendo neta ali na faculdade. Vamos ter catador-doutor, temos catador já-escritor, então, vai ter catador estudando aí administração. E assim sucessivamente, a gente cresceu por conta do desenvolvimento da sua política pública. Porque a política pública do seu governo chegou no menos favorecido. Queria agora aqui passar, para a mão do nosso presidente, o livro do Luiz Fabrício. O catador que saiu lá do chão e está aí agora se formando, já estou no quinto ano, escrevendo já o TCC, na Universidade Federal do Rio de Janeiro do Sul. Escrevi esse livro contando essa história rica de educação, de economia solidária, de solidariedade, de que é possível que a gente possa avançar a partir da educação, mas que também precisa de ter um Estado que apoie o seu povo, que valorize a sua nação. E é muito burro aquele Estado que não regraece o povo, porque a riqueza maior que tem é no povo, é nas pessoas. As pessoas é que fazem riqueza, as pessoas é que geram conhecimento, as pessoas é que elevam as grandiosidades e as glórias de uma nação. E nós, como catador e como catadoras, chamamos de presidente porque vendemos as suas palavras, as suas políticas, que a transformação acontece e que o Brasil, para ser melhor, precisa de luz. O que a gente deseja? O que a gente sonha? O que a gente quer? A gente quer o mínimo necessário para que a gente possa viver e criar da nossa família com muito respeito, com muita dignidade. A gente quer que tenha um empregozinho, a gente quer que as coisas sejam legalizadas, a gente quer que as coisas sejam bem formatadas, a gente quer que o nosso filho tenha escola, a gente quer que as nossas crianças possam comer três vezes ao dia, a gente quer ter um espaço para a gente morar. A gente não quer nada que não possa ser conseguido por um ser humano que vive trabalhando. e é isso que parece ser impossível de ser feito nisso aí. É isso que parece ser impossível, ou seja, tudo que é para atender as necessidades básicas de sobrevivência, parece que é difícil. Então é preciso mudar um pouco esse mundo, é preciso tentar humanizar um pouco as pessoas para as pessoas perceberem que a gente faz parte e somos filhos do mesmo pai. Mesmo aqueles que não acreditem em Deus, ele tem que saber que nós somos filhos do mesmo pai. E a única luta que a gente perde é aquela luta que a gente não tem coragem de fazer. Eu aprendi na minha vida, não há tempo da gente fatiar, não há tempo da gente desistir. Nós vamos criar um lema na nossa cabeça, desistir jamais. quando a gente quer uma coisa e a gente for teimando, 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 fortinho, teimando, a gente conquista. E eu quero dizer para vocês, se Deus quiser, a gente vai reconquistar a cidadania que todos nós precisamos ter nesse país. E aqui eu digo, leu, 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 lá, catador de norte a sul, que de acolá, nessa marcha sem parar, caminhar é resistir, e se ouvir é reciclar. Viva o LAMCR! Viva! 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 Viva!